Muito boa tarde pra você de casa, estamos no ar com o Vale Urgente, terça-feira, dia 10 de abril. Eu agora te faço companhia essa semana, semana que vem, Tony Blade tá de folga, vai descansar um pouquinho. Então eu vou estar aqui com vocês todas as tardes, trazendo muita informação e prestação de serviço. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Band, no Vale, na Serra, no Litoral, você que nos acompanha pela internet. Muito obrigado, pode deixar o seu recado, a sua participação. Vem com a gente que a notícia não para. E olha, a gente começa com cerca de 10 homens fortemente armados que explodiram uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Coronel Manuel Inocêncio. Foi no centro de Caçapá. Vem a notícia do dia, você já viu informações no Bande Cidade, a gente tem mais detalhes. Nós fomos até lá com o nosso repórter Luiz Eugênio e ele vai trazer os detalhes, ele que viu de perto esse caso. Mais uma barbaridade da bandidagem. Vamos acompanhar. Por volta das três e meia da manhã, dez bandidos fortemente armados, segundo a própria polícia, invadiram esta agência aqui no centro de Caçapába. Eles estavam usando fuzis, atiraram para cima, quebraram as lâmpadas dos postes para intimidar a polícia e os moradores. Após bloquearem os acessos a essa rua lateral, eles quebraram a parede da agência para conseguir acessar os cofres e lá dentro eles usaram explosivos. Aqui a gente pode ver que eles ignoraram os caixas da frente, eles foram direto mesmo no cofre que fica na parte de trás da agência. Os danos causados na parte frontal foram apenas devido às explosões. Os vidros quebraram, partes do teto caíram, mas os caixas estão intactos. A poucos metros da agência fica o pronto-socorro municipal, onde funcionários e pacientes também viveram momentos de terror. Essa bandidagem não respeita nada, não respeita pronto-socorro, não respeita doente, não respeita nada. Essa é a realidade. Tocaram terror em Caçapava nessa madrugada. Os moradores que acordaram sob uma saraivada de tiros tiveram a sensação de estar numa verdadeira guerra. Com medo, eles estão com medo. Não quiseram mostrar o rosto para a nossa reportagem, mas contam os momentos de terror que viveram durante a madrugada. Escuta só. Foi três e vinte e sete da manhã, foi o primeiro estrondo, foi horrível. Foi, parecia uma guerra, uma guerra mesmo, não parava, era tiro para tudo quanto é lado, é gritos, muito gritos. Aí eles deram um tiro no negócio da luz, pagou a luz, colocamos tudo no escuro. Parecia o fim do mundo, parecia que estava acabando com tudo. Aí a polícia chegou. Aí a polícia chegou. A polícia chegou, o bandidado já tinha ido embora, né? Sempre assim, né? A polícia chega depois que os bandidos já foram embora. Deixaram esse rastro de terror, o medo nas pessoas, como a gente pôde ver, dessa moradora da cidade de Caçapava. Dá uma olhada, pessoal especializado, pessoal pensa em tudo. É ação planejada. Já atiraram nos postes de luz, para daí apagar a luz, já não confundir, que se tem câmera, se ela não for muito boa, já não mostra o rosto. E olha o jeito que ficou a agência. A gente tem umas imagens ali que a gente fez. Dá uma olhada, essa imagem de dentro da agência, de onde ficava o cofre. Só explodiu tudo. Só explodiu tudo. Hoje cedo, olha lá, o pessoal da Bandeirante tentando religar, né? Colocar lâmpada, acertar a situação para o povo, que não tem culpa nenhuma. Mas dá uma olhada. Olha o buraco que o pessoal fez na parede. Vai você fazer um buraco na parede? Dá uma olhada nessa imagem, veja só. Essa imagem é assustadora, que a gente vê tudo destruído do lado de dentro da agência. Enfim, poucas horas depois, aí a polícia recebe o chamado de um carro em chamas. Não foi nem horas, hein? Foi pouco depois disso aí. No quilômetro 138 da Via Dutra, região de Eugênio de Mello, em São José dos Campos, um carro pegando fogo. Aí a polícia vai lá e vê que esse carro teria sido usado na ação. Ou seja, os bandidos já abandonaram o carro, tocaram o fogo para tirar a atenção da polícia, para despistar, fugir. E aí a PM fala que o policiamento foi intensificado na região. Agora que já arrombou o banco, agora pode colocar um guarda em cada esquina ali. Mas também um guarda em cada esquina, a gente sabe que não resolve a situação da segurança pública no Brasil. Essa é que é a verdade. O que precisa é desmantelar essas quadrilhas especializadas, como essa em roubo a banco. Os caras explodiram o cofre. Não foi um caixinho eletrônico, não, para levar o que tinha ali. Os caras explodiram o cofre do banco. O Banco do Brasil mandou nota para a nossa produção, disse que a agência vai seguir fechada. É claro, durante o dia, hoje e amanhã, você pode ter certeza, vai estar fechada. Não tem condição de atender o povo. Não há previsão de normalização do atendimento. Para os clientes do Banco do Brasil que necessitarem efetuar transações, tem as casas lotéricas, que muita coisa pode ser feita lá. E aí tem as agências de Taubaté e de São José dos Campos. O valor roubado até agora não foi informado. Até agora não foi informado, mas pode ter certeza que levaram muita grana. E o pior, né, que a gente tem para dizer aqui, é que até agora ninguém foi preso. Coloca as imagens para mim, por favor, de novo. Dá só uma olhada. Olha o estado que ficou a agência do Banco do Brasil em Caçapava. Essa imagem é do nosso querido Djalma. Para mostrar, essa imagem mostra bem. Não ficou nada no lugar. Terra arrasada. Imagina se tinha pouca dinamite aí para o pessoal deixar a situação desse jeito. Dá só uma olhada no jeito que ficou a agência. Completamente destruída. Armamento pesado. Apavorou o povo de Caçapava. Terror nessa madrugada. Como disse essa moradora que não quis se identificar, apareceu a guerra. E bala e tira e bomba e depois apaga a luz. O pessoal mete bala em transformador. De energia apaga a luz. Meteram bala. O pessoal não é ruim de tiro não. Parece que é fácil acertar assim o pós de luz, a lâmpada. Não é fácil acertar não. A polícia nem chegou no local. Pertinho de pronto-socorro. Dá 200 metros do pronto-socorro, né? Uma distância muito pequena do pronto-socorro. A gente mostrou aí no trabalho do Luiz Eugênio. Assustador. Vamos ver se nas próximas horas a gente tem notícia dos bandidos. Se a polícia encontra alguém, se pega alguma coisa. Se faz alguma coisa, né? E não pense que o pessoal até encaçapava não, né? Já viram que o carro já foi abandonado na dutra. Ou seja, uma quadrilha de fora especializada. E o pessoal se planeja para fazer aquilo. O pronto-socorro funcionava normalmente. Ele atende 24 horas. Tinha pacientes de madrugada. Você imagina o medo desse povo? Com bala, bomba, dinamite explodindo. Sobrotiro para todo lado. Mas e mais alguma coisa, Pedro Mariano. Sobrou tiro para todo lado. O pessoal não foi para brincar. E conseguiram efetuar a ação que eles esperavam. Conseguiram explodir o caixa forte do banco. Não foi o caixa eletrônico, não. Eles explodiram o cofre do banco. E levaram todo o dinheiro. Dinheiro que, infelizmente, vai financiar o tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Enfim. Esse dinheiro que vai para a mão da bandidagem usar contra o cidadão de bem. Por isso que a polícia tem que achar e desmantelar quadrilhas como essas. Olha, para você ter uma ideia, as portas do hospital, o pessoal fechou, apagou as luzes. Para falar assim, não, paramos de funcionar, né? Não tem ninguém aqui. Coitados. Imagina o susto. Imagina o susto. O pessoal que está trabalhando lá, tranquilamente. Imagina o susto. Olha, a gente espera que a polícia encontre essa quadrilha, né? A gente espera que a polícia encontre essa quadrilha e recupere o dinheiro, enfim. Dinheiro também não falta para o Banco do Brasil, né? Mas não é assim. A gente espera que se encontre essa bandidagem profissional que veio tocar horror na cidade de Caçapava. Olha, mais detalhes do Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Vamos saber se pegou alguém ou não. Acompanhe o jornalismo da Bande, hein? A gente segue com o Vale Urgente, agora falando do COPE. O Centro Odontológico do Povo, que é sucesso em diversas cidades do Brasil. Sucesso agora tem mais uma unidade em Taubaté. Aparelhos odontológicos, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. Não precisa ter plano odontológico e nem marcar horário. É muito bacana. O Tony Blade foi lá e conferiu essa nova unidade. Vamos acompanhar. Nós falamos todos os dias. E desta vez, quem ganha o presente é você, Taubatiano. Está na hora de você vir cuidar dos seus dentes. E olha, a tecnologia de ponta é incrível. Isso mesmo, Tony. Chegamos em Taubaté, trazendo tratamentos de qualidade, trazendo tecnologia, do que há de melhor hoje na odontologia. E profissionais altamente qualificados, que é o mais importante para nós hoje. Centro Odontológico do Povo, no coração de Taubaté. Rua Duque de Caxias, 260. E tem o telefone para você ligar. 3625-811-10. 3625-811-10. Venha tratar com a gente. Está aí, na Duque de Caxias, 260, Centrão, Centro Odontológico do Povo, em Taubaté. Todo mundo trata no Centro Odontológico do Povo. Visite o COPE. Sorriso dos Artistas é no COPE com o COPE. Você pode! Primeira parada. Já tem mais notícia aqui no Vale Urgente. Não sai daí! E aí